Hoje vamos reagir a mais um vídeo do canal Sabe Tudo, rapaziada, o canal Sabe Tudo, tá? A lição como crédito e hoje vamos reagir a vida luxuosa do Neymar em 2023 a pedido de um inscrito que pediu no último vídeo meu aí. Vamos reagir aqui então, mas antes se inscreve no canal e deixa o seu like porque é um clique só e é de graça, você fortalece muito o canal aqui. Então bora pro vídeo sem mais enrolação, partiu! Além de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Neymar Júnior é um magnata que já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas você já parou para pensar como vive esse jogador? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Neymar Júnior. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Os de 5 anos em São Paulo, ele também começou a desenvolver sua habilidade com a bola, com o passar dos anos, sua maestria foi aprimorando, até que conseguiu chegar às categorias de base do Santos Futebol Clube. A expectativa sobre ele era tão que aos 15 anos, ele já recebia um salário suficiente para sustentar a sua família. Conforme o tempo passava, Neymar ia se destacando cada vez mais dentro do clube, até se tornar a maior promessa do futebol brasileiro. Até que, em 2013, ele decidiu ir jogar no Barcelona, onde se destacou muito e se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Já em 2017, Neymar foi comprado pelo Paris Saint-Germain, se tornando notícia no mundo inteiro por ter sido considerado o jogador mais caro de todos os tempos naquela época. Atualmente, Neymar Júnior é considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo, sendo a maior aposta do Brasil para receber o título de melhor jogador do mundo pela FIFA. E com uma carreira tão bem-sucedida, o craque brasileiro já ganhou dinheiro mais que suficiente para usufruir de uma vida de muita curtição. Mansões no Brasil. Verdade. O craque brasileiro Neymar Júnior adora morar em grandes propriedades, já tendo investido muito dinheiro em imóveis para viver. No Brasil, o jogador possui um enorme patrimônio imobiliário, com uma mansão no condomínio Jardim Acapulco, no litoral de São Paulo, que foi onde os torcedores foram mostrar apoio a Neymar quando se machucou na Copa do Mundo de 2014. Essa foi uma das primeiras propriedades que o jogador comprou, por cerca de 20 milhões de reais. Neymar também tem uma mansão em Itaiangá, que fica em uma das áreas mais caras do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Essa mansão pertencia à atriz brasileira Cláudia Raia, e durante uma entrevista, ela mostrou um pouco das comodidades luxuosas do imóvel. Há, por exemplo, enormes portas de vidro na entrada principal, que levam a uma sala de estar de layout aberto, ideal para receber visitas no dia a dia. Já na parte exterior, a mansão está situada em um terreno de 3.500 metros quadrados, que conta com uma ampla área externa, repleta de áreas verdes e paisagismo, sendo um local perfeito para descansar, tendo contato com a natureza. O local também possui mesa para refeições casuais, além de ter uma piscina para os dias de lazer e espreguiçadeiras para aproveitar o clima ensolarado da cidade. De acordo com algumas fontes, Neymar Júnior comprou a mansão da atriz pela bagatela de 13 milhões de reais. Outra propriedade que o jogador adicionou ao seu patrimônio foi uma mansão de alto padrão no bairro Alphaville, em São Paulo, situada em um terreno de 10.000 metros quadrados, onde existe uma belíssima piscina externa próxima a um par. O imóvel, de conceito moderno, exala a elegância em todos os aspectos. E entre os principais ambientes estão o salão principal, que integra a área de jantar, a cozinha e o espaço de bilhar. Já a Switch Master possui vistas incríveis à disposição, além de ter um closet para itens de luxo. E segundo noticiado pela mídia, Neymar adquiriu a mansão pelo valor de 15 milhões de reais. Já a mansão mais famosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa de estilo contemporâneo tem mais de 1.500 metros quadrados e conta com uma série de luxuosidades, como escada flutuante, interligando os níveis e obras de artes nas paredes. A sala de estar é perfeita para encontros casuais, enquanto o ambiente de jantar formal tem uma enorme mesa e a cozinha possui móveis de aço inoxidado. A casa ainda tem um home theater, espaço para jogos e muitos quartos para se acumular. No caso da Switch Master, existem grandes janelas de vidro, uma TV automatizada que desce do teto e também um terraço encantador com gramado, além de um banheiro regado de luxo e um closet bastante espaçoso. Indo para o exterior, a mansão está situada em um terreno de quase 12.000 metros quadrados e possui alguns espaços bem interessantes, como quadra de tênis sintética, deck privativo, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3 mil garrafas, jacuzzi integrada à sauna, um ponto para chegar com estilo, entre muitas outras comodidades que só uma mansão milionária pode oferecer. Além de tudo isso, o local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parças, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. E segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, sendo que ele desembolsou no local 45 milhões de reais. Carros Uma das grandes paixões de Neymar são seus carros de luxo, e não é à toa que especula-se que ele seja dono de automóveis que valem uma fortuna. Entre eles está um E-Wave X da Eagle Mobile, um hatch elétrico da cor verde que custa cerca de 130 mil reais. Outro carro que faz parte da garagem do jogador é um Volvo XC60, um automóvel potente com motor de 285 cavalos que em seus últimos modelos custa em média 230 mil reais. O jogador também é dono de um Audi Q5, um belo SUV que ganhou de presente da montadora que era patrocinadora do time que ele jogava na época, o Barcelona. E para se ter uma ideia de preço, essa lembrancinha que o jogador recebeu está avaliada em torno de 280 mil reais. Outro veículo que Neymar possui na sua garagem é um Range Rover Sport, um veículo de alta velocidade capaz de percorrer longas distâncias. No seu modelo mais novo, esse automóvel custa mais de 420 mil reais. Outro presentinho que ele ganhou, também da Audi, enquanto jogava no Barcelona, foi um Audi RS7 Sportback Performance. Dessa vez o mimo custou um pouco mais, já que o automóvel é avaliado em 600 mil reais. Ele também já foi flagrado com um Audi R8 Spyder, um veículo sofisticado com um belo design para se dirigir, cujo preço pode ultrapassar a cifra de 780 mil reais. Neymar também já foi visto saindo de um Porsche Panamera Turbo, um carro potente para quem ama grandes aventuras, já que consegue ir de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos e que está avaliado em torno de 880 mil reais. Já outra de suas grandes conquistas foi a aquisição de uma Ferrari 458 Spyder, um deslumbrante carro que é o sonho de muitas pessoas e que não foi diferente com o Neymar. E para se ter um belo automóvel deste, o jogador precisou investir cerca de 1,3 milhão de reais. Outra Ferrari ainda mais luxuosa que ele já apareceu foi uma do modelo GTC 4 Lusso, um super carro que apesar de valer uma fortuna, já fez Neymar passar um perrengue quando a chave do automóvel não estava funcionando direito. E para passar um perrengue chique desses, pode ser necessário investir mais de um milhão e meio de reais no veículo. Passar um perrengue chique desse. Umas fontes explicam que Neymar seja dono de um Maserati MC11, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e custa em torno de 7,8 milhão de reais. Milhões? Outros imóveis. Quando o assunto são residências luxuosas, o craque brasileiro Neymar Júnior não gosta de economizar seu dinheiro. Eu não quero saber de residência não. Aí aparece um anúncio. Já está em posição? Caralho. Estou quase lá. Não. Personalizar o seu interior, colocando bancos com o símbolo do Batman, o super-herói preferido do craque. E para se ter uma ideia do preço, um helicóptero novo desse modelo pode chegar a custar quase 50 milhões de reais. Mas sem dúvidas, a aeronave mais cara de Neymar é o seu Cessna Santation 680, um jato executivo americano de médio porte com uma autonomia de voo de mais de 5.200 km. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de acomodar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos os passageiros. E apesar de não saber quanto o jogador pagou no jatinho, sabe-se que uma aeronave nova desse modelo custa em torno de 90 milhões de reais. Luxos exagerados. Todo mundo sabe que um jogador de futebol tão rico com Neymar possui dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito luxo e conforto. Na hora de se vestir bem, por exemplo, Neymar já foi visto com diversos relógios caríssimos, como Rolex Submariner Blue Sea de 90 mil reais, Rolex GMT Master 2 Batman de 110 mil reais, Rolex Daytona Indy 18K Everose de 200 mil reais, Rolex Daytona John Mayer Dial de 220 mil reais, Rolex Daydude Zebra de 250 mil reais, Rolex Daytona With a Black Dial de 300 mil reais, Rolex Daydude Rainbow de 510 mil reais, Rolex D&T Master 2 Win Rosé Gold de 960 mil reais, Rolex Daytona Eye of the Tiger de 1 milhão e meio de reais, e até Richard Mayo, Michelle Yeoh de 5 milhões de reais. Já nos tempos livres, Neymar gosta de curtir a vida em alto mar. 5 milhões de reais no relógio, velho? Alô. O modelo Asmute 78, fabricado pela conceituada marca italiana de barcos Asmute Yates. O iate possui 3 andares e 23 metros de comprimento, espaço suficiente para receber seus convidados mais próximos. E para quando o jogador quiser passar alguns dias a bordo, existem 4 suítes que oferecem muito conforto. E não há dúvidas de que para usufruir de todo este luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que esse modelo de iate custe em torno de 15 milhões de reais. É caro, viu? Apartamentos. Apartamentos. Pô, vamos pular para o desfecho aqui? Nós já saí muito tempo. Ser tão famoso, Neymar consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para a qual o craque brasileiro já fez publicidade estão, por exemplo, Red Bull, Gillette, McDonald's, Nike, Guaraná Antarctica, Oreo, Clearman, Mastercard, Diesel, Beats, Panasonic, entre muitas outras. Mas sem dúvidas, o seu principal patrocinador é a empresa de produtos esportivos Puma, onde ele possui o maior contrato de patrocínio esportivo individual da história, um valor que gira em torno de 130 milhões de reais por ano. Já somando todos os seus outros patrocinadores, podemos dizer que Neymar realmente possui enormes fontes de renda. Fortuna. Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, não é surpresa para ninguém que Neymar Júnior já tenha ganhado muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas as coisas nem sempre foram assim. Ele precisou trabalhar muito até atingir o patamar que ele possui hoje. Na época em que jogava, nas categorias de base do Santos, por exemplo, ele ganhava cerca de 10 mil reais por mês, um valor que cresceu muito até chegar a quase 20 milhões de reais por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 78 milhões de reais por ano apenas de salário base. Isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 275 milhões de reais apenas de salário. Já somando esse enorme salário com os seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 500 milhões de reais no ano, ficando entre os atletas mais bem pagos do mundo. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente Neymar Júnior já tem acumulado um patrimônio de aproximadamente um bilhão de reais. Rapazes, o vídeo foi isso daí, mano. Que luxo que o Neymar tem, rapaziada. Mano, cê é louco. Vídeo top aí do canal Sabe Tudo. Tá na descrição como o canal dos caras aí, rapaziada. Passa lá e se inscreve também no canal dos caras. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, deixa o seu like. É um clique só e você me oferece muito o canal. Até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho